E agora imagine você depositar uma economia com a garantia de ter 11% de lucro ao mês. Uma proposta atrativa, né? Ainda maior em comparação, por exemplo, à poupança, que rende cerca de 0,5%. Esse foi o golpe, Roberto, aplicado por dois irmãos. Eles seduziram mais de 600 pessoas, que além de não receber os juros prometidos, o rendimento prometido, ainda perderam todo o dinheiro investido. Um parecer assinado pela Comissão de Valores Mobiliários e enviado ao Ministério Público do Rio Grande do Norte faz uma denúncia contra Pedro Henrique Oliveira Silva Medeiros, dono de uma empresa chamada Fox Trader X, com sede em Natal, no Rio Grande do Norte. O irmão dele, Leonardo Oliveira de Medeiros, aparece como gerente de marketing e também assina em nome da empresa. Eles, supostamente, usavam o dinheiro de investidores para obter altos lucros no mercado financeiro. Mas a promessa não se concretizou e o negócio foi encerrado. O presidente da empresa informou que estaria encerrando as atividades, informando até, passando o cronograma para eles, de pagamento e tudo, mas que não tinha datas. E assim como não chegou a ser efetivado, nada veio a ser cumprido daquele cronograma. Boa parte do dinheiro não foi devolvida. A suspeita é de que eles aplicaram o golpe de pirâmide financeira em mais de 600 pessoas pelo Brasil. O alto retorno prometido seduzia os clientes. O lucro da empresa daria em torno de 0,50 ao dia, dando mais ou menos um total de 11% ao mês. O negócio parecia ser bem lucrativo. Pedro Henrique gostava de ostentar ser um empresário bem-sucedido, postando fotos em viagens ao exterior e até dentro de um helicóptero. Os irmãos abriram a empresa de investimentos há mais de dois anos e informaram à CVM que ela está sediada em Dubai. Mas os denunciantes contestam o fato, afirmando que a empresa funcionava em Natal. Vídeos promocionais eram usados para atrair investidores do Brasil inteiro. O poder de convencimento era grande. Não havia nada que desapontasse a empresa, não havia uma reclamação. As pessoas que sacaram sempre nos dias certos de saque estava ok. Até que eles pararam de repassar os valores. Eles mandaram um comunicado que a empresa teve um problema e que passaria outras datas para organizar os pagamentos. Porém, essas datas não foram cumpridas. O comunicado pegou todo mundo de surpresa. Alguns investidores tiveram um enorme prejuízo, como este empresário de Boa Vista. Eu acredito que uns 135 mil, mas como eu tirei um valor de 25 mil reais, então o meu prejuízo hoje é em torno de 110 mil reais. Os donos não atendem mais aos telefonemas nem respondem às mensagens. Nos endereços residenciais informados, moram outras pessoas e os vizinhos nunca ouviram falar deles. No escritório onde funcionava a Fox Trader X, está instalado um consultório dentário. Mas o condomínio empresarial tem o registro deles. O Ministério Público pediu abertura de inquérito policial à Delegacia Especial de Defesa do Consumidor. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV procurou o DECOM. O delegado responsável pelo caso, Stênio Pimentel França dos Santos, informou que a delegacia recebeu a representação criminal do Ministério Público. O inquérito ainda não foi aberto. Ainda está em fase de levantamento preliminar. Mesmo assim, a Justiça do Rio Grande do Norte concedeu liminar, autorizando o bloqueio dos bens materiais dos acusados. Alguns veículos dos dois empresários estão bloqueados para ressarcir os prejuízos das vítimas. Esse bloqueio do valor e o bloqueio, o impedimento dos bens, dos veículos, para a venda dos bens, veio a alimentar a esperança do recebimento desses valores. O que é 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 o que